Nós estamos há nove meses sem poder laborar na área da Tosteca. O Governo incentivou ontem, em julho, a reinventarmos o nosso negócio. Eu fui um dos que me reinventei. Muitos dos meus parceiros sócios empresários não conseguiram. Nós reinventámos o mesmo restaurante e fecharam-nos. Estamos há oito meses sem impostos. Por mais matemática que nós conseguimos fazer, nós não conseguimos, porque a margem do lucro do nosso negócio é tão pouca, por tantos impostos que pagamos. Chegamos ao final do nosso ano de faturação. O Estado vem e leva-nos uma fatia bem grande do nosso dinheiro, do nosso lucro. Estamos há oito meses sem nenhuma ajuda. Vamos pensar, fomos esquecidos completamente. Isto juntou-se agora com estes dois fins de semana que fez com que disputou-se que nós véssemos para a Roma, nestes horas, os nossos interesses. Porque vivemos no Estado de Direito. Nós temos obrigações, temos deveres, mas também temos que ter ajuda do Estado. Foi isso que precisamente viemos aqui a falar. Já lhe falado que já houve empresários que se suicidaram. É verdade. Houve o investimento nesses casos? Tenho, tenho. Empresários, cozinheiros, barmen, chefes de família, que têm vergonha de chegar a casa e não ter pão para a família, não ter dinheiro para ir a uma farmácia buscar medicamentos para a família, não ter dinheiro para ir buscar os filhos ao colégio, venderam carros, venderam tudo. E que chegam, conheço, conheço pessoalmente. E como é que se vai aguentar aqui em termos dos psicológicos? Não estamos, estamos perdidos. É noite, se afim, se tem de dormir. O descanso é a coisa que nos traz mais senilidade, e a parte psicológica. Mas vamos tentando nos ajudar uns aos outros, mas está difícil, não conseguimos chegar a todas as portas, como deve calcular. Nós também temos que pensar na nossa família, trazer pão para a nossa família, e tem sido impossível. E muitos mais vão acontecer, muitos mais vão se suicidar, não só da nossa área, como de outras áreas. Há outras áreas que foram conhecidas, porque são figuras públicas. Mas há muita gente, empregados de hotéis, muita gente que eu conheço que já se suicidou, e se forem ver as estatísticas, não passam cá para fora, porque não convém, de quantas pessoas já se suicidaram neste país na altura da pandemia. Nós não queremos entrar em politiquistas, não temos contra-política. Nós só estamos a apelar à saúde pública, à saúde mental, à saúde física, estamos a apelar a paz neste país. Isto está-se a desgovernar completamente. Vemos as pessoas que perderam milhares de empregos, são 43 mil pessoas que estão na rua. Não somos obrigados a despedir pessoas, mas não queremos despedir. Eu não quero despedir nenhum funcionário, ninguém aqui quer. Estamos aqui pelo bem. Estamos a mostrar que estamos todos unidos e queremos estar juntos, para apoiar aquilo que são os nossos direitos. Pagamos impostos, fazemos o nosso bem a este país. E ele não nos está a fazer bem neste preciso momento. O que é que o Governo pode fazer para vos ajudar? O Governo pode fazer muito. A primeira coisa que pode fazer é deixar de nos mentir. É deixar de nos dar falsas esperanças. Baixe a IVA, por amor de Deus. É o nosso maior custo. Faça a isenção da pagamento do TCU. É o mínimo que estamos a pedir. Não estou a pedir para me darem um milhão. Não estou a pedir para me darem 10 mil euros. Estou a pedir que o futuro dos impostos, para todos nós, conseguimos recriar este país, tem que ser respeitado. Por isso temos que mandar um pouco os custos fixos para baixo. Diminuímos tudo. Mas as rendas estão a 100%. Então nós temos ocupação a 50%. Não temos turismo. Zero. Estamos a pagar 100% de água, 100% de eletricidade. Fazemos tudo para que o Governo se aguente. e o Governo não está a nos ajudar para aguentar. Eu trabalho para uma empresa dos Estados Unidos. Eu trabalho em teletrabalho já há muitos anos. Eu, se eu quisesse, se eu não pensasse em ninguém, eu estava lá na minha casa, na boa, meu salário está lá ótimo, vindo todo mês. Só que eu não vivo numa bolha e eu sei que tem pessoas que estão necessitadas e eu acho que a gente não pode pensar individualmente. Nós somos um. E eu acho que agora isso só vai mudar quando for o povo contra o Estado. Só isso. Obrigado.